Fala galera, bateu aí na antena, fazia muito tempo que eu não pescava na antena, ele bateu uma, bateu duas e errando, bateu uma errou, deu só aquela puxadinha, aí depois ela deu aquela batidona, errou de novo, aí eu falei assim para o Bruno, Bruno, fica olhando que vai bater, bateu, não deu outra, bateu. A antena. Ô Bruno. Tamba? Tamba? Aham. Nossa Bruno, tá só na becinha. Nossa, vai escapar. Tá deitado, tá deitado, tá deitado, tá deitado, tá deitado, tá deitado. Ele veio na direção, não deu nada. Vai para trás, se você vira, ele vai para trás. Ah moleque, entrou. Isso galera, foi. Calma aí, a gente tem que pegar na balança. Só dando para soltar, só pegar na balança. Põe aqui perto, para eu tirar foto. Caraca, eu estou bom no chute, 16. Você vai entrar na água? Vou. Não, calma, tem um monte ainda, Fih, você pegou o primeiro. Tirei do bolso, eu não tenho, o afixo, bolso esquerdo. Aqui ó, não, aqui ó. Você vai entrar na água? Vou. Filma eu entrando ali, faz muito tempo que eu não caio em tambor. Ó galera, a largura ó. Ó. Chama, você bate. Vai enganar a água do homem. Tira o próprio lado. Você filma ali, tira uma foto também. Pera aí. Ó galera. Calma aí, vamos tirar aquela foto que nem é do Diniz. Calma aí. Deixa eu levar perto, segura. Aí, segura aí que eu vou de perto. Segura. 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 Vai escapar. Abraço diagonal assim, 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 diagonal, diagonal. Aí. Vai embora. Tá bom. Valeu galera. Aí galera, bateu assim na mãozinha. Hã? No ano passado, eu tava aqui. Merda, eu peguei e deixei o... Desse jeito aqui, cara ó. Tô vindo desse jeito assim, só com um pedacinho de moçom, cara. Aí eu despoidei, eu deixei aqui. Falei, vou colher, vou ficar só. Fiquei subindo. Era seis horas e o sistema tava subindo e eu tava só na manhãzinha. Aí eu esqueci, cara. Falei. Aí eu esqueci, cara. Falei. 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 Não achou? Não, mas quando foi... Foi... Falei um pouco. Já tava fechando. Não me peguei seis horas. Aí eu fico andando até o final. Aí eu... Falei. 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 Galera, pode estar pra pirando moçom? Falei um rolo,��ra, colpзinha, tá? Falei pra ro��. Falei pra dobra. Tá chegando já. Falei pra joga? Falei pra agravar. Aí... Ah, tá acabar. Falei pra pegou. Falei pra agravar sustento. Soltar, Liga. Fala galera, bateu aí na piramboia, na caída, eu joguei na água, deu três segundos e eu peguei, rapidão, pira pelo jeito, é tudo, quase tomei uma gerada, eu não consegui pegar nem uma pira no bambu para filmar para vocês, eu até peguei uma de mim, mas eu não estava nem com pipão montado e eu não gravei. Tchau, tchau, tchau.